Música 3, 2, 1 Música A gente conversa aqui com o presidente da CIPA, Felipe Vargas A parada de Natal com a inauguração da Casa do Papai Noel E a projeção na Catedral, um sucesso apesar da chuva antes, né Felipe? Muito bem, bem colocado Nós tivemos aí essa chuva, mas a população abraçou A praça aqui está lotada Nós tivemos aí a parada de Natal dos Associados à CIPA E aqui na Praça da Catedral está um sucesso geral E como é que vai funcionar a Casa do Papai Noel? Ela fica até depois do Natal, né? Isso, a Casa do Papai Noel do Associado à CIPA Ela está aberta desde hoje e vai até o dia 6 de janeiro E a projeção mapeada na Catedral Que também é organizada pelos Associados à CIPA Ela permanece aqui até o dia 27 de dezembro É o dia que será o último sorteio nosso O sorteio do carro do Jeep Renegade dos Associados à CIPA Fala um pouco disso então A CIPA aí com os Associados Dando prêmios para quem compra no comércio de Pouso Alegre É isso aí, além de trazer atração para todos os consumidores da região Para virem em Pouso Alegre fazer as suas compras O nosso comércio também está oferecendo prêmios Nós faremos um sorteio por semana De um iPhone 8 Para todo mundo acompanhar as redes sociais Toda sexta-feira de dezembro E no último dia, que é o dia 27 de dezembro Nós estaremos sorteando um Jeep Renegade Então procure uma loja associada à CIPA E garanta o seu cupom Você garante esse cupom comprando nas lojas associadas à CIPA Conversa aqui com o Peter da Silva Com a afiliada no colo Peter, veio para a parada de Natal em Pouso Alegre O que achou desse evento aí? Achei bem legal, né? É a primeira vez que a gente vê a cidade tão cheia E com novidade, né? Com a igreja assim, linda desse jeito E aí você trouxe a afiliada então Para tirar foto com o Papai Noel? Eu trouxe ela para ver o Papai Noel Ela está encantada com tudo, não está? E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel E aí você trouxe ela para ver o Papai Noel Obrigado.